Estamos nos confins do Sistema Solar, a cerca de 4.5 bilhões de quilômetros, perante o último planeta a partir do Sol, Netuno. Um mundo gigante de gelo com uma atmosfera azul escuro que abriga os ventos mais rápidos de todos os planetas. Além disso, não está sozinho. Há pelo menos 16 luas ao seu redor, e uma delas era um possível planeta anão que foi capturado por Netuno. Eu sou o Gabriel Nogueira e você é sempre muito bem-vindo por aqui. E desta vez, vamos explorar o último planeta do Sistema Solar. Vamos lá! Imagine estar diante de um gigante azul quatro vezes maior que a Terra. Esse é Netuno, o rei dos ventos extremos. Sua atmosfera é feita de hidrogênio, hélio e uma quantidade baixa de metano. Netuno também tem anéis, porém são muito escuros para serem vistos a olho nu. Eles são feitos de rochas congeladas e poeira muito antigas. Sobre seus ventos, as observações nos indicam que abaixo da atmosfera, os ventos são supersônicos, atingindo velocidades de 2.000 a 2.100 quilômetros por hora. Esses ventos, na verdade, são tempestades gigantes, e uma delas é chamada de Grande Mancha Escura. É um grande ciclone de alta pressão atmosférica, como um buraco na camada de nuvens de metano. Conseguimos calcular a velocidade dos ventos em Netuno graças a Voyager 2, a única sonda que chegou no planeta. Quando passou por Netuno, ela registrou imagens detalhadas da atmosfera, e a partir disso, os cientistas puderam acompanhar os movimentos das nuvens. Comparando fotos em intervalos de tempo diferentes, foi possível determinar a velocidade que essas nuvens se deslocavam, e chegaram a valores de até 2.100 quilômetros por hora. Agora, é hora de explorar suas majestosas luas. Mas uma coisa interessante é que a maioria se parece mais com asteroides do que luas que conhecemos. Vamos para a primeira e mais próxima de Netuno, chamada Nayade. Ela aparece como um pequeno ponto brilhante vista de longe. Ela fica bem próxima aos anéis do planeta, embora não esteja necessariamente dentro de algum deles. Nayade é uma pequena lua achatada com 60 quilômetros de diâmetro, e está a 48 mil quilômetros de Netuno. Ela orbita tão próxima a Netuno, que sua órbita está sendo lentamente afetada pela gravidade do planeta, e está praticamente caindo em direção a Netuno. Isso acontece porque a velocidade que ela orbita Netuno é menor do que a velocidade de rotação do planeta. Aqui, Netuno domina todo o céu. Seria uma visão fascinante de um mundo gigante desse bem na nossa frente. Desde que você mantenha um bom traje quente, está tudo certo, já que as temperaturas aqui atingem 222 graus Celsius negativos. Seguindo para um pouco mais longe, a 50 mil quilômetros de Netuno, encontramos Thalassa, outra rocha espacial achatada parecida com um asteroide. Thalassa tem 82 quilômetros de diâmetro, e uma temperatura na superfície estimada em 222 graus Celsius negativos também. A razão do porquê algumas luas de Netuno são achatadas, é porque são pequenas demais para que sua própria gravidade as puxe para uma forma esférica. Sobrevoando um pouco mais longe, a 52 mil quilômetros de Netuno, você chegará em Despina, tendo o mesmo formato de Nayade e Thalassa, o que nos indica que é bem pequena, com uma estimativa de tamanho de 150 quilômetros. Sobre sua composição, é semelhante a outras luas netunianas, com uma superfície feita de gelo de água congelado e metano, e sem nenhuma atividade geológica conhecida. Agora, a 62 mil quilômetros de Netuno, encontra-se Galateia. Ela é um pouco maior que Despina, com 174 quilômetros de diâmetro. Porém, assim como Nayade, sua órbita possui uma velocidade menor que a velocidade de rotação de Netuno. Portanto, ela também está caindo em direção ao planeta, e vai acabar despedaçada em milhões de anos. Galateia é um tipo de lua pastora, pois ela influencia uma região dos anéis de Netuno, limpando a área. Sua órbita fica um pouco acima de um dos anéis. Mas não se engane, parece que está perto, mas ela está a mil quilômetros de distância desse anel. A próxima parada está a 74 mil quilômetros de Netuno, e é uma lua com um nome bem comum aqui no Brasil. Se chama Larissa. Com 194 quilômetros, ela tem um formato irregular e achatado. Larissa tem a mesma média de temperatura estimada de outras luas, menos 222 graus Celsius. Netuno ainda aparece como um objeto dominante no céu, afinal, não está muito longe. E infelizmente para essa lua, a velocidade de sua órbita também é menor do que a velocidade de rotação de Netuno, o que faz ela cair lentamente em direção ao planeta. Voando a 105 mil quilômetros de Netuno, uma das menores luas aparece, Hipocampo. Ela só tem 34 quilômetros de diâmetro, bem menor que Nayad. Os cientistas acreditam que ela seja um pedaço da lua Proteus, que foi arrancado em algum impacto no passado. Então, é como se fosse um filhote de lua orbitando Netuno. Continuando a jornada, a 118 mil quilômetros, você encontra a segunda maior lua de Netuno, Proteus. Com 420 quilômetros de diâmetro, ela foi descoberta pela Voyager 2 em 1989. É tão escura que, se não fosse pela sonda, talvez nem soubéssemos que ela existia. Sua superfície parece um campo de crateras congeladas. E as temperaturas são estimadas também em 222 graus Celsius negativos. Proteus reflete apenas 6% da luz solar que recebe, e provavelmente foi daqui que deve ter surgido a Hipocampo. A 355 mil quilômetros do gigante de gelo, a maior de todas as luas aparece. Tritão. Finalmente uma lua grande o suficiente para ser esférica, com 2.706 quilômetros de diâmetro. Tritão é geologicamente ativo, com vulcões de gelo que soltam jatos de nitrogênio. Sua superfície é uma mistura de terrenos lisos e regiões cheias de fissuras, como se fosse constantemente remodelada. E a temperatura? Apenas 235 graus Celsius negativos. Um dos lugares mais frios de todo o sistema solar. Tritão tem uma atmosfera muito fina, 70 mil vezes menos densa que a da Terra, e é feita de nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Porém, o mais curioso é o seguinte. Tritão orbita Netuno em sentido retrógrado, ou seja, ao contrário do que Netuno gira. Isso indica que provavelmente foi capturado de algum lugar do sistema solar, possivelmente do cinturão de Kuiper. Em outras palavras, isso pode significar que Tritão era um planeta anão antes de ser capturado pela gravidade de Netuno. Como sua órbita é ao contrário da rotação de Netuno, Tritão está lentamente espiralando em direção ao planeta. E quando chegar perto o suficiente, vai ser destroçado pela gravidade. A próxima é a penúltima lua que vamos visitar. Se chama Nereida, sendo a terceira maior lua de Netuno, e uma das mais distantes dele. Ela tem 340 quilômetros de diâmetro, e orbita o planeta a incríveis 5.5 milhões de quilômetros de distância. Sua órbita é cêntrica, ou seja, às vezes está mais próxima, às vezes mais distante. O que também indica que seja um objeto capturado. Aqui, Netuno fica minúsculo no céu. Seria muito difícil ver ele sem um telescópio adequado. Deixa eu ajudar, está bem ali. Apenas uma pequena bolinha azul no céu. Bom, se você achava que era um absurdo a distância que Nereida está de Netuno, se prepare para conhecer a S barra 2021 N1. Essa micro lua com apenas 16 a 25 quilômetros, está a 50 milhões de quilômetros de Netuno. Eu faço um desafio para você. Consegue encontrar Netuno em algum lugar dessa área do céu que estamos observando? Uma dica, ele aparece apenas como um ponto semelhante a uma estrela. Tudo bem, vou te ajudar. Está bem ali. Qualquer pessoa vai confundir com uma estrela qualquer no céu. Essa lua está tão longe que ela leva 27 anos para completar uma volta em torno do planeta. Enfim, nossa viagem acaba aqui. O sistema de Netuno é de fato um dos lugares mais incríveis e misteriosos do sistema solar. E está muito, muito longe do alcance de qualquer nave espacial tripulada moderna. Mas ainda falta mais um lugar ainda mais distante. Um pequeno planeta anão e suas luas. E será nossa última parada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto